O objetivo da nossa rodada de negócios nesse evento chamado Fomenta aqui de Araucária é aproximar o microempresário araucariense com os grandes compradores, empresas privadas e do poder público dele, de forma que ele coloque no seu radar as possibilidades de fornecer ou até mesmo conseguir fechar o negócio aqui no dia na rodada. Primeira vez que estou participando, é uma rodada muito boa, a gente está conhecendo muitas pessoas aqui, não só as empresas, porque muitos empresários vêm para conhecer o espaço e por consequência a gente consegue ter um contato mais próximo dessas pessoas também. Eu achei muito importante essa iniciativa que a gente teve, está tendo no caso, oportunidade muito grande de ter vários cursos de aperfeiçoamento e nisso ter contato com empresas aqui na rodada de negócios, que além das empresas que a gente está mostrando serviço, a troca de experiências com o pessoal que também está aqui participando. Tivemos muitas conversas hoje, foi muito importante e muito bacana conhecer empresas, empresas que muitas vezes a gente conhecia e não sabia o que elas faziam ou que elas faziam mais do que a gente esperava. Então, considero muito importante essa rodada que tivemos, espero que saia bastante negócios aí futuramente para promover hoje o nosso município e a cidade de Araucária. E o principal resultado que a gente quer atingir, Sebrae, Prefeitura e os demais parceiros, é o desenvolvimento local, é o círculo virtuoso do desenvolvimento local. A gente tem esse dado que a cada R$ 1 comprado do fornecedor local, isso gera 70% no desenvolvimento, no círculo virtuoso da economia, ou seja, aumenta o dinamismo econômico dentro do município. Prefeitura de Araucária, sempre com você.